Olá galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou apresentar esse belo mini system da Kenwood, modelo XD751. Ele foi fabricado no Brasil, lançado em meados de 1998-1999, tem a potência total de 4860 watts PMPO, 405 watts RMS, divididos entre 135 mais 135 watts nas frontais e 135 watts no subwoofer, com 10% de THD. Ele utiliza um STK 410-030D, o amplificador tem um consumo máximo de 620 watts, a central pesa 11,1 kg, é um aparelho lindo e diferenciado. Detalhando as conexões traseiras do aparelho, temos uma saída auxiliar, uma entrada auxiliar, nível de ganho da entrada auxiliar, muito importante, conexão das antenas FM e AM, conexão das partes do subwoofer das caixas, de 12 a 16 ohms, conexão das partes frontais das caixas, de 6 a 16 ohms, aqui temos conexões Surrounds opcionais, de 6 a 16 ohms, e uma chave que ativa e desativa esse sistema, chave seletora bivolt, e uma saída digital ótica, aqui temos algumas características dele, detalhando as caixas acústicas, elas são Buzz Reflex de 4 vias, possui um subwoofer lateral de 6 polegadas, um woofer frontal de 6 polegadas, um tweeter de 2,5 polegadas, e um super tweeter de 1 polegada, mostrando a parte de trás delas, elas trabalham a 6 ohms na parte médio alta, e 12 ohms na parte do subwoofer, elas pesam 7,1 kg cada, e o modelo é o LS-N751, ele vem equipado com gaveta para 3 CDs, carrossel, 2 tapes auto reverso, uma saída auxiliar traseira, e rádio turner AM e FM, mostrando algumas funções e equalizações do aparelho, temos a tecla X-Base, que ativa e desativa o reforço de graves, configuração do subwoofer lateral, nível máximo, desativado, temos também a configuração de balanço, direita, esquerda, temos aqui algumas equalizações pré-definidas, equalizador desativado, e aqui as personalizáveis pelo usuário, que são as mais importantes, a gente pode equalizar 3 banners, grave, vai do menos 8 ao mais 8, médio, e altos, os agudos, aqui ele tem o modo surround, que é os efeitos, 3D, ativa e desativa, aqui tem algumas funções do display, que mudam o analisador de espectro, o que é muito lindo nesse aparelho, esse aqui é o que eu gosto mais, bom galera, vamos curtir um pouquinho do aparelho então, já coloquei aqui uma música dance antiga no meu celular, e lembrando que ele vai até o volume final 90, mas a partir do volume 50, 55, que ele começa a dar aquele ganho de força, então vamos lá então, vou dar o play aqui, aqui vamos lá, Tchau. 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 Bom galera, o aparelho aí, como vocês viram, está praticamente zerado, bem cuidado. E sobre a questão aí de minha opinião, ele é bem servido aí de médios, agudos, mas nos graves eu senti um pouco eles secos. Um grave poque-poque, galera. E em questão de potência, diz aí ter 405 watts RMS, ele poderia ter um pouquinho mais aí, galera. Eu achei ele um pouco fraco aí pela potência que diz aí a fabricante. Beleza galera, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu, abraço.